Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Alguém mandou, obrigado mano, alguém mandou Obrigado Oh, yeah, right My name is Gus Man, such a So, let me be quick Oh, my God Stop recording now Oh, my God Knew that was you, my favorite basketball player, Shaquille O'Neal Yo, he off something, yo, a little Uzi O cara me mandou Shaquille O'Neal, mano, oh, que isso, que maldade, mano, sério O cara mandou, o Shrek, mano, falou, sério O Shrek é o Shaquille O'Neal, mano Yo, he off something, yo, a little Uzi This shit, he got a B-Milomo This is so goofy, uh This is so goofy, uh Hey, that looks good What the hell no, what Bro, what Man, é aquele cara de trás correndo, velho Nofax, muito obrigado pelo rage, mano Obrigadão, velho Esse cara correndo é sacanagem Mano, esse cara correndo é sacanagem, velho Não, é sério Presta atenção aqui, velho Olha aqui, todo torto Nofax, muito obrigado pelo rage, velho Obrigadão, brigadão, 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 velho E aí, Jimmy, where you going? Ok Cara, então o nome dele é Jimmy Ele é o Jimmy Gente, o Emote Walking é o Jimmy Oh, Jimmy Welcome Welcome to Earth Welcome to Prince of Yeah Oh, ok Hey guys, I'm in New York City Oh my God, I'm in New York City Mano, sério Como que ele virou assim, mano Quebrou o pescoço, velho De novo, mano Chega, mano Chega, chega Sério, me passa outro, mano Chega, Jimmy, me passa outro Pelo amor deus, mano It's so beautiful You smell like you fall You watch Oh, não, ADP Primeiro vídeo, que acabou Que isso, cara Mas por que essa porra Cheio de bagulho O que a criançada fez nessa porra Meu Deus, eu não vou ver esse bagulho não Você que você nunca viu, Pedro Pega o macarrão Taca no meio do hambúrguer aqui Fecha ele Taca na frigideira, velho Ele tá falando comigo Ele tá falando comigo, olha aqui Você que você nunca viu, Pedro Pega o macarrão Taca no meio do hambúrguer aqui Fecha ele Taca na frigideira, velho Doideira, hein Você vai ver a obra de arte Que vai ser isso aqui Faz com dois, tá Deixa os dois aqui prontinho Bonitinho na frigideira Bem fácil Bem simples É bombado Minha voz tá até mudada, hein Perfeito, tá bom Pô, isso daí eu faço, pô Eu faço, pô Acabei de fazer essa porra Cara, é certeza que essa porra aí é Na cidade do Nofax, mano Sério É o grávido de tal baté parkureiro Sério Tá bom, já entendi Ah, não Tá, então eu vou ter que ver Sério Amassou Aham Perfeito Ai, maldade Olha, sério Sério, maldade Aqui é maldade Sério Por que ele tá colocando na madeira? Chat, por que ele colocou isso na madeira, mano? Ah, meu Deus, mano Faz uma madeira toda, velho Não pode, mano Pra que você vai fazer isso aí, mano? É pra que, louco? O que? Rindo de nervoso Opa Acabou É, obviamente Alguém BR Certo Agora, agora me engajou Agora eu quero saber Que vai virar Essa Mano Essa música Calma aí Ah, um minuto Não Mano, pra que essa música Nesse vídeo, velho? Quase caiu, velho Cara, essa música perde a vibe, mano Sério Chega, mano Onde você vai, velho? Eu vou ali na pracinha Dá uma olhada nas ponderadas Vão, Pátio Dá uma olhadinha lá nas cachorras Vão Você não vai, não Recebi um AD da Malena Assim, tipo Recebi real um AD da Malena Meu Deus Não, aqui Ô, meu Caralho DAAA DAA O que eu gosto? Boa sorte Tadinho do bichinho, mano Tadinho do bichinho, mano Tadinho do bichinho, mano Ai, meu Deus Que pedão da hora Jesus Meu Deus Sério, cara Que malucos estúpidos, velho Ah, não Só pra gravar um TikTok? Tadinho do bichinho 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 O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok? O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok? O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok? O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok? O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok? O cara quebrou o carro pra fazer um TikTok?